O CEP de São Gonçalo encaminhou denúncias ao Ministério Público em relação à carência de professores e funcionários na rede municipal de ensino de São Gonçalo, que vem prejudicando a vida aí de vários estudantes. Entre as escolas está a Mariana Sodré, em Rio do Ouro, onde há carência de pessoal da limpeza. Hoje, estudam na unidade 117 crianças com idade de 2 a 5 anos. A mesma escassez é vista no Colégio Brandão Monteiro, no Novo México, onde também não há pessoal de limpeza. Apenas uma merendeira cozinha para 160 crianças e faltam três professores de apoio especializado. Ou seja, a situação da educação gonsalense está complicada.